Hoje eu vou ensinar pra vocês como conectar o PC no projetor com o cabo HDMI, tá bom gente? Porque aqui no canal eu já ensinei pra vocês a conectar o PC no projetor sem cabo, que foi via Bluetooth. Então se vocês estão procurando isso, no final desse vídeo eu vou deixar aí pra vocês poderem assistir, tá legal? Meu PC já tá conectado aqui, tudo bonitinho. Eu vou tirar a entrada HDMI do meu PC, que fica no projetor. Ó, tirei aqui, tá? E eu vou conectar essa ponta desse cabo HDMI atrás do projetor. Essa ponta desse cabo, ela tem que tá conectado em cima do meu PC, tá? Atrás do meu PC, na verdade. Na entrada HDMI do meu PC. Não repara, meu gato aí dormindo. Mas olha só, vocês vão conectar aqui, ó, na entrada HDMI do projetor. Já conectamos, pode ver que ali não tem sinal. E aqui também não, mas aí vocês tem que vir aqui, ó, na entrada HDMI do projetor. E vocês vão clicar aí, ó. Aí ele tem que dar sinal. Se ele não der sinal de primeira, vocês vão desligar o seu projetor e vão ligar de novo. Mas desliga tirando daqui da tomada, tá? Desligou ele e depois você tira daqui da tomada e liga de novo, já com o cabo conectado aqui. Igual tá aqui, tá legal? Aí depois é só vocês irem lá no HDMI de novo que vai funcionar. Então aí vocês já viram que já deu imagem na mesma hora. Então, aqui, ó, eu tenho meu mouser aqui. Já vou mexer aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então eu vou, calma aí que eu tô com uma mão só, então tá meio complicado aqui. Mas olha aí, eu vou botar aqui no YouTube daqui. Ó. É porque não tá focado, tá, gente? Vocês têm que mexer na regulagem e no monitor pra focar direitinho. Tá melhorando, tá vendo? Conforme a gente tem que ajustar aqui no projetor, tá? Vou botar aí no YouTube só pra vocês verem direitinho. Desculpa aí, tá, gente? Que eu tô com uma mão, tô fazendo com uma mão e tendo que mexer com a outra. Então tá meio complicado. Vou aqui no YouTube aqui já direto. Bom, tá aí. Vamos botar uma musiquinha aqui. Só pra vocês verem. Vou botar aqui, ó. Uma musiquinha aí. Alexa, apagar a luz da sala. Tudo bem. É porque tá sem som aqui no projetor, tá, gente? Eu vou aumentar aqui. Sem som. Pronto. Agora sim. Tá show, né, gente? Ó. Agora deixou. Pronto. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Deixa eu botar aqui no Claro TV+. Só pra vocês verem que é totalmente diferente de quando eu conectei sem o fio, entendeu? Não trava, não dá aquela imagem tremida. E tá super bom. Tá ótimo. Pessoal, já coloquei aqui na Claro TV+. E olha aí como é que tá a imagem super boa. E isso no PC, tá? Olha aí, ó. Perfeito, né? Aí aqui eu posso escolher o que eu quero. Se eu quero ver jornal, eu pago o Claro TV+. Tá? Porque eu tenho a Claro TV Box. Mas por isso que eu posso entrar aqui, ó. Vou clicar aqui na Record. Record News. Só pra gente ver o que que tá passando aí. Pra vocês verem que não tá travando. Totalmente diferente de quando eu conectei pelo Bluetooth. Aí, ó. Coloquei aí, ó. Na Peppa Pig, tá vendo? Na Claro TV+. E tá muito bom, gente. Não tá travando. Isso tá o PC no projetor, tá, gente? Aí pode ver que aqui, ó. É madeira. Tá? Aí, ó. Tá vendo? Então aí, ó. Funcionando de boa. Só com cabo, tá? Com cabo é melhor do que pelo Bluetooth. Foi muito bom. Agora eu vou... Alexa, apaga... Acender a luz da sala. Tudo bem. Tá vendo aí? Perfeito, né, gente? Essa mesma forma que eu conectei o cabo HDMI no PC. E conectei no projetor. Vai ser pro notebook também, tá? Não muda nada, não. É a mesma coisa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Foi só o vídeo rapidinho aí. Só pra vocês verem como que fica o PC conectado no projetor. E fica muito bom. Vocês vão conseguir navegar aí de boa. Ler as coisas direitinho, ó. Que dá pra ler ali que tá escrito no YouTube. Dá pra ver tudo. Tudo certinho, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um joinha. Porque só assim eu sei que vocês gostaram do vídeo. E escreve aí nos comentários se vocês conseguiu. Se deu certo pra vocês ou não. Que eu quero saber, né, gente? Eu tô ensinando a coisa de saber, né? Mas é isso. Deixe um joinha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!